Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu acordei com uma péssima notícia e infelizmente eu preciso compartilhar com vocês. Estamos oficialmente nos capítulos finais de Jujutsu Kaisen, pois Jeje Kutama anunciou que faltam apenas 5 capítulos para o final da obra, e isso é muito ruim para todos nós. Além disso, é claro, eu trago para vocês a mensagem oficial que ele deixou para todos os fãs dessa obra belíssima que irritou e alegrou muitas pessoas durante todos esses anos. Enfim, vou acelerar agora para vocês a mensagem oficial de Mestre Jeje Kutama. E ele diz, a história terminará em mais 5 capítulos. Só consegui terminar a história de forma que queria graças ao apoio e cooperação de todos os meus leitores. Obrigado! Estou trabalhando duro para criar um capítulo final que provavelmente satisfaça o maior número possível de pessoas que apoiaram Jujutsu Kaisen. Então, por favor, tenham paciência comigo. E é isso aí pessoal, considerando tudo isso, Jujutsu Kaisen deve acabar em 30 de setembro. Infelizmente, como tem apenas 5 capítulos, muitas coisas não serão explicadas. É bem provável que não vejamos sobre o pouco original de Tengen e Kenjaku, nem tenhamos um flashback da Era Reian. Eu acredito que ele simplesmente irá acabar a luta de Sukuna e Itadori, e então fazer aquele capítulo de encerramento e acabou de Jujutsu Kaisen, Itchisover ou Arida. Tem muita coisa que eu queria ver, e eu tenho certeza que assim como vocês, vão ficar esperando muitos spioffs e muitos materiais extras para compensar as lacunas que vão ficar em Jujutsu Kaisen. Será que veremos algo sobre o avô de Itadori? Porque ele percebeu que não era Kaori que estava ali, e sim outra pessoa, que no caso era o Kenjaku. Enfim, são muitas dúvidas que estamos no aguardo. Infelizmente, vamos ter que esperar os 5 capítulos que eu trarei para vocês, sem sombra de dúvida. Dito isso, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. E infelizmente hoje eu fico por aqui. E que Deus abençoe a todos vocês.